Uma rotina corrida, poucas horas de sono ou noites mal dormidas, pressão no trabalho ou em casa, tudo isso pode desencadear o estresse, que nada mais é uma reação natural do organismo quando passamos por situações de perigo ou ameaça, por exemplo. A situação estressante na vida atual, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Tanto é que eu faço tratamento, faço terapia para melhorar um pouco a ansiedade e viver, ter uma qualidade de vida melhor. Tive atividade física como recomendação para estar saindo da situação. A produção de endorfina é muito importante para estar com o bem-estar, para trazer o bem-estar de volta. A gente acaba que perde o ritmo, perde a vontade, acaba ganhando peso, mas volta e recomeça. O problema é que o corpo nem sempre reage bem a essas situações e pode desenvolver doenças graves, em alguns casos até crônicas. 30% dos brasileiros confirmam que sofrem com estresse extremo. É o que revela uma pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse. Veja quais são os principais sintomas do estresse. Ansiedade, irritabilidade excessiva, falta de concentração, dificuldade para relaxar, alteração de memória e humor e desorganização. No caso da Nívia, o sintoma foi diferente. Os cabelos começaram a cair. Há mais ou menos um ano, eu comecei com uma queda de cabelo abrupta. Foi um período da minha vida muito estressante. Eu passei por alguns problemas e eu acredito que isso tenha contribuído com essa queda. A psicóloga Fabiane também enfrenta uma batalha com a queda dos fios, quando passa por períodos estressantes. Eu percebo que meu cabelo cai muito, principalmente quando eu estou em nível de estresse, em trabalho muito agitado, em correria muito grande. Eu percebo que meu cabelo cai muito. Eu sempre faço tratamento acompanhado por um dermatologista. E existe uma explicação do porquê isso acontece. A energia, os vasos, a circulação, os nutrientes, começam a ser levados mais para regiões periféricas. Cérebro, mãos, pés, porque o organismo entende que você está em um período de estresse, em um período de perigo, precisa de reação. E tira um pouquinho desses nutrientes, da circulação, de algumas regiões que ele considera, ele, assim, o organismo geral, não a mulher, que a mulher acha que o cabelo é a primeira coisa, não essencial, tira nutrientes e energia dessas regiões, ou seja, dos bulbos capilares. A reação é a mesma entre homens e mulheres, mas como as mulheres costumam ter mais cabelo, é mais fácil de identificar. Segundo o especialista, o normal é cair cerca de 100 a 150 fios por dia, mas em uma crise de estresse, isso pode passar dos 400 fios dia. Houve uma diminuição de nutrientes e o aumento dos hormônios, catecolaminas e cortisol. Então, tentar controlar isso. Com o quê? Aumento do suporte vitamínico, das vitaminas essenciais que nutrem as raízes capilares, controle da casca e da seborréia, que pode estar aumentada com o estresse, com xampus adequados, e aquelas pessoas que a gente observa que têm um estresse longo, um, dois, três anos, e, sim, o suporte terapêutico emocional com o psicólogo, com o psicoterapeuta, também faz parte aí da rotina do tratamento. Outra parte do corpo que sofre com as ações do estresse é a pele. Pode influenciar no envelhecimento precoce, pode influenciar no surgimento de doenças autoinflamatórias, autoimunes. Por exemplo, a gente tem piora de doenças como dermatite seborreica, psoríase, vitiligo. Tem até estudos mostrando pioras de casos até de cânceres de pele, porque a pele não teria tanta capacidade de recuperar aquele DNA alterado. Por isso, a profissional alerta que é necessário manter três pilares fundamentais para o corpo e a mente. Atividade física, dieta e o sono.